E aí, segundo ano, tudo bem, amores? Hoje a Tia Bruna veio falar de um assunto muito legal com vocês em língua portuguesa no seu módulo 3. Vamos lá? Abra, então, o seu livro na página 8 do seu módulo 3 e, então, vamos mergulhar neste conteúdo maravilhoso que é Em defesa dos animais. Isso mesmo! Vamos lá, segundo ano? Algumas atitudes dos seres humanos colocam em risco a existência de determinadas espécies de animais. É nosso dever combater qualquer ação que prejudique os bichos. Cuidar dos animais e da natureza é responsabilidade de todos nós, não é mesmo, segundo ano? O animal que aparece nesse mar está em qual ambiente no segundo ano? Não sei. E você, sabe em qual ambiente ele está? Isso mesmo! Ele está em um mar. Em sua opinião, ele está em um ambiente natural? Sim ou não? Vamos olhar? Claro que está, né, segundo ano? Ainda bem! Ele está em um ambiente natural. Em sua opinião, o que podemos fazer para proteger os animais e preservar a natureza? Conte aí pra tia Bruna. O que você acha que nós podemos fazer para preservar os animais e a natureza? Todos os seres vivos fazem parte da natureza e dependem dela para viver. Os animais são parte importante da natureza e devem conviver em situação de equilíbrio. Apesar disso, alguns seres humanos caçam e vendem outros animais, comprometendo a existência de algumas espécies. Você já viu uma campanha em defesa dos animais? Já participou de alguma? Em sua opinião, esse tipo de campanha é importante? Por quê? Agora, vamos ler um anúncio de propaganda que trata sobre esse assunto. Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Bem forte essa imagem, né, segundo ano? Mas nos faz refletir sobre essa segurança que os animais precisam ter, né? Sobre esses cuidados que nós devemos ter com os animais, certo? Devemos deixá-los em seu ambiente natural. Em uma aula passada de ciências, nós conversamos sobre isso. Sobre o tráfico de animais que é crime, né? E que nós devemos ajudar para que isso não aconteça. Certo? Página 14. Diga não à extinção. Você já deve ter ouvido falar na Ararinha Azul? Não? Essa ave é a personagem principal das animações Rio e Rio 2. Essa espécie se tornou famosa por um triste motivo. Há ameaça de extinção, mas a notícia a seguir apresenta uma novidade que pode nos deixar com esperança. O azul das ararinhas pode voltar a fazer parte da natureza. A Ararinha Azul ficou muito conhecida por protagonizar os filmes de animação Rio 2011 e Rio 2 2014. Embora haja relatos de sua aparição na cidade de Curatá, na Bahia, no ano de 2016, ela é uma espécie considerada extinta da natureza desde os anos 2000. No entanto, a natureza pode voltar a ficar mais azul, pois neste ano, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão do Ministério do Ambiente, anunciou um projeto para reintroduzir essa espécie ao seu habitat natural. O Instituto tem como objetivo a soltura das aves, bem como a realização de estudos necessários para essa reintrodução na natureza. E também como o combate ao comércio ilegal desses animais. Ilegal, né? Segundo ano. Isso nos dá um pouquinho de esperança. E ainda podemos o quê? Preservar ainda mais a natureza e esses animais maravilhosos que estão entrando em instituição. Né? Um beijo bem grandão no seu coração. Até a próxima aula!